Não vai assustar Vai Paula Vai Paula Filma Ana Paula Filma Ana Paula, tá distante Olha o jacaré E Ana, olha o jacaré aí no chão Olha o jacaré Olha o jacaré no chão Ana Olha o café Olha o barato Ai eu tenho medo Ai eu tenho medo Para